Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, com o showman da sua TV. Com aplausos de vocês, Marcos Cesar. Programa Estênio Melo Show, muito mais músicas. Agora sim, bicho é legal. Um dengue cheiro, chameguem meu xodó, tudo isso pra eu não ficar só. Um dengue cheiro, chameguem meu xodó, tudo isso pra eu não ficar só. Vem cá morena, vem dançar agarradinhos, a noite inteira até o dia clarear. Vem cá morena, vem dançar agarradinhos, a noite inteira até o dia clarear. A festa é boa e não tem hora pra acabar, o sanfoneiro toca, toca sem parar. A festa é boa e não tem hora pra acabar, o sanfoneiro toca, toca sem parar. E toca shot, toca forró e baião, tocou bem fundo no meu coração. E toca shot, toca forró e baião, tocou bem fundo no meu coração. É, Marcos César Carice. Menino, eu tô pirado, tô maluquinho com o seu rebolado. Menino, eu fico louco. Menino, eu tô pirado, tô maluquinho com o seu rebolado. Ai como é bom estar assim tão coladinho, assim juntinho do meu amor. Aproveitando cada instante com você e me aquecendo nesse seu calor. Ai como é bom estar assim tão coladinho, assim juntinho do meu amor. Aproveitando cada instante com você e me aquecendo nesse seu calor. Menino, eu fico louco. Menino, eu tô pirado, tô maluquinho com o seu rebolado. Menino, eu fico louco. Menino, eu tô pirado, tô maluquinho com o seu rebolado. Menino, eu fico louco. Menino, eu tô pirado, tô maluquinho com o seu rebolado. Um beijo no coração de cada instante. Claudio Storys. Obrigado, meu camaradinha Paraná. É nóis. Alô, Bil. Alô, Sabrina. Chega Ju. Aí terminou a música. Caramba, bicho. Não pensei que tu ia continuar aí. Tô maluquinho, maluquinho por você. E tu conhece a Jacira? Jacira é minha amigona. Jacira Santos, Milson, né? É, Jacira, olha. Vamos levar o Marcos César lá, estende. Vamos, fazia tempo que você não vinha aqui, né, velho? Muito tempo, quase três anos. Quase três anos. Três anos é uma eternidade. Três meses é uma eternidade. Depende da situação, né? Tem abraço de Minas pra você. Abraço de Minas? Com certeza. Olha aí, como chama a pessoa que mandou o abraço? Meu povo, né? Alô, meu povo. Abençoado da minha cidade, São João do Manteninha. Não. Eu pensei que era o nome do cara, era meu povo. Minas Gerais é o lugar que assiste mais o programa do Stan Mello Show. Com toda certeza. Minas Gerais. Minas Gerais e a Itália, a França. Ah, calma, diga uma coisa. Sabe o telefone de cor? Você trouxe um presente pra mim, né, velho? Sem dúvida. Já guardou meu presente? Como bom mineiro de doce. Tá guardado? Ah, tá guardado. Como bom mineiro de doce. Trouxe doce? Doce e queijo. Doce e queijo? Queijo. Pelo amor de Deus. Aquele queijo. O Deus, você trouxe aquele queijo? Aquele doce caroçudim de leite? Queijo. Doce. Pinga. Da boa. Da pinga da boa? Você bebe pra ela, por ela. E o B por ela. Por ela. E tem um M lá, né? De Melo, né? De Marco César. Marco César. O telefone, Marcão? Trouxe meu CD também, pra você. Trouxe o quê? Meu CD. O CD já guardei lá. Participação do Elias Wagner, que mandou um abraço também pra você. Maravilha. Alô, Elias. O telefone, meu irmãozinho. 33-988-62-8212. Só por esses presentes, todos, todos esses presentes, solte presenteado, maestro. Programas em um real show, muito mais música. Marcos César. Alô, Cigapura. É nóis. Acordo de manhã e abra a janela. Fica olhar o quintal da nossa casa. Ciauzinho, tá triste. A solidão está vestida de um sorriso. E a saudade tem o nome dela. A casa está vazia, as fotos na estante. Fico a pensar em você a todo instante. Não sai do pensamento, esse sentimento. Vontade louca que eu tenho de te encontrar. Pra falar do meu amor. É show. Pra dizer tudo o que sinto. Pra dizer que ainda sou apaixonado por você. Pra acabar com a solidão que você deixou em meu coração. E trazer de volta a felicidade. Eu te amo de verdade. Essa é a esposa dele, minha amiga do peito esquerda. Sem você, os meus dias não tem graça. E o sol já não brilha intensamente. Eu tento disfarçar, mas não tem jeito. A saudade logo vem e me abraçar É uma dor dentro do peito E essa voz que não quer calar Dizendo seu nome em todo lugar E esse meu desejo De ter você aqui Nesse domingo de inverno Pra falar do meu amor Pra dizer tudo o que sinto Pra dizer que ainda sou Apaixonado por você Pra acabar com a solidão Que você deixou em meu coração E trazer de volta a felicidade Eu te amo de verdade Usa das minhas canções Manhã fria, domingo de inverno E eu só querendo Ter você aqui Nesse domingo de inverno Nesse domingo de inverno Espero que esteja quente Nesse domingo de inverno Marcos César Nesse domingo de inverno Valeu, meu rei! Beleza, obrigado, irmãozinho. Aplausos Aplausos